Oi gatos e gatas e garotas, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma tendência maravilhosa e a primavera está aí batendo na nossa porta, uma das épocas do nosso ano mais linda, flores, romantismo e muita badalação. Então, miglis, se liguem, as flores estão com tudo, as padronagens e estampas maravilhosas, se liguem, tendência, primavera, verão, vem as folhagens, que são as folhas e vem as flores em abstrato, que são as estampas que são tendência agora, primavera, verão 2020. Então, meu amor, se você é prática, se você gosta de uma peça única e gosta de estar na tendência, mete seu vestidão e agora com tecidos leves, finos e com bastante roda, com bastante volume, fica super linda e maravilhosa. Aí você fica assim, ai Rony, é só estampa de folha, não é assim, não, é assim, é a estampa de folha. Porém, aquelas folhas, maxfolhas, que se lembra que no verão passado foi as maxflores, agora são as maxfolhas. Então, assim, o Stella de Adão é super tendência, a Palmeira também tendência. Então, meu amor, se ligue, utiliza a cor que está na tendência. Por exemplo, vai estar os tons mais claros, os tons em X, então você bota uma estampa maravilhosa, pode meter uma estampa, né, unsada, que agora a tendência também, né, ficou com tudo. Pegou o deixo lá de 2016 e diz, eita, 2018, ficou 2019 e agora é 2020, vem com tudo de novo. Então, meus amores, guarda as peças de neon. Agora, a estampa de folhagem também fica super legal, aí você pode botar um azul marinho com o neon, fica super legal. Minha amiga prática, mete o vestidão. Ai, minha amiga fashionista, quer dia de trabalho, quer estar linda, quer usar a padronagem folhal, pode botar uma camisa com babado, de punho maravilhosa, de botãozinho na frente, um jeans, um escarpão, fica super linda. Ah, o lugar que eu trabalho é quente, bota uma rasteira, fica super legal e você vai sair aí gata-garota, super fashionista. Ah, minha amiga espalafatosa, Rony Stylist feminina. Então, meu amor, quer usar a padronagem folhal, pode usar com o paite, fica super legal. Que agora também é tendência às estampas, por exemplo, a estampa e a customização ser feita na estampa, em cima da estampa. Por exemplo, você tem uma estampa de folhagem, que é a tendência agora. Aí você pega aquela folhagem e fazer toda a elaboração naquela folhagem. Uma aplicação de paite, uma aplicação de lantejoula, uma aplicação de vidrilho, uma aplicação de itens com brilho. Que agora é super tendência e vem com tudo também o brilho para a primavera, verão 2020. Ah, você é básica, mas quer estar na tendência. Meu amor, bota um vestido reto, que fique um pouco folgadinho para o dia a dia, fica maravilhoso. E aí você vai sair gata-garota arrasante na padronagem folhal. Ah, Rony, que diabo essa padronagem floral abstrata. Meus amores, é assim, aquele formato de flor e que na estampa ela vai se perdendo o formato, mas que você consegue identificar que é flor. Então assim, são essas estampas que estão na tendência agora a primavera, verão e você não vai errar. Aí só é você pegar as dicas que eu dei para a padronagem de floral, de folhal e colocar para a floral abstrata. Fica super legal. Espero que vocês tenham curtido, se inspirado e saiam aí nesse verão distribuindo bastante elegância com as padronagens aí que são super novidade. E vocês saiam gata-garotas maravilhosas, maravilhosas. Se inscreve nas redes sociais, segue meu Instagram, deixam seus likes, deixam comentários, sugestões e aguardem que agora vem bastante tendência de primavera a verão 2020. Tchau. Tchau.